Categória de peso médio, Marcos Duarte, da DPM de Santos, vai enfrentar o Rogério Lopo, do clube São Paulo Futebol Clube, na praia da Enseada, no Guarujá. Fez medido pela TV Bandeirantes, show de esportes, com Alexandre Santos e comentários em Newton Campos. Está aí o Marcos Duarte, capacete vermelho. Ele coibra a reportagem, e com o protetor de cabeça azul, com o uniforme do São Paulo Futebol Clube, está o Rogério Lopo. Está um pugilista também muito bom, Marcos Duarte, da DPM de Santos, já um pugilista mais velho, de 29 anos, 23 lutas, 19 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. As 2 derrotas por pontos, o limite da categoria de médios é 74 quilos, Aramis Nascimento será o árbitro. E o Marcos Duarte, fora, fora do boxe, tem uma profissão bastante rendosa. Só que ele falou pra mim assim, ali, eu estou meio desempregado, porque agora a coisa está difícil, ele é soldador. Mas é o primeiro round, primeiro round. Muito bom. Presta atenção no Rogério, presta atenção no Marcos Duarte. Essa é em dúvida, uma boa briga do boxe pra você aqui na praia da Enseada, no Guarujá. Ele joga bem à esquerda, tem excelente mobilidade, excelente movimento, bom movimentação, bom jogo de perna, de pés. O pugilista do São Paulo, o Rogério Lopo. Mas tem pela frente um adversário respeitabilíssimo, que é o Marcos Duarte. Da Polícia Militar de Santos, já joga bem à direita, procurando atingir a cabeça do Marcos, o Lobo. O Lobo é São Paulino. E a bandeira de boxe pra você no verão vivo, 94. Postura de campeão, joga bem à esquerda, joga bem à direita. Duarte se apassa rapidinho. Joga à esquerda, encebe procurando abrir a guarda do Duarte, o Lobo. Joga à direita contra a Luva. Luvas em cima de um pegador. Bem platado pelo centro tablado, Lobo. Os dois se respeita, os dois sabem que são bons. Há um respeito mútuo. Polícia sua luta ainda nesse primeiro assalto, nos seus movimentos de estudo. Joga bom direto no meio da guarda, passando o meio da guarda, Lobo, a esquerda. O contra-na-cofe do Duarte vai também pro vazio. Excepcional o nível desse combate nos seus primeiros instantes, você já nota. Dois lutadores de primeira linha aí na época. Rogério Lobo foi um excelente amador, conquistando vários títulos no amador. Passou para o profissional, fez as lutas dele. Depois fez curso para arbitragem e passou a ser árbitro da Federação Paulista, o saudoso Rogério Lula, que está aí de um tranco, no infame de São Paulo. Marcos Duarte fez um excelente cartel no amador, passando para o profissional. E hoje é técnico de boxe na Praia Grande, em uma academia de musculação, dando aula de boxe, passando sua experiência para os alunos. Uma luta técnica muito boa aí para vocês, galera. Se inscrevam no canal, o YouTube Magia do Boxe, fortaleça o canal, que a sua luta pode estar lá. Já temos, em um ano de canal, já temos aí mais de 1.200 lutas para vocês assistirem. E quem sabe a sua luta já não está lá. Procure, se não estiver, logo, logo vai aparecer. Se inscreva e acompanhe. Perfeito, os dois, até agora jogando um boxe bonito, inscribido com categoria. Mais plantado, sem muita movimentação, sem caçar muita energia. Rogério Lobo do São Paulo. São Paulo, que mantém uma excelente equipe de pugilistas, sem dúvida alguma. Aliás, o tricolor do Morubi, vem ganhando praticamente todos os torneios de boxe, dos quais participa. Duarte procura jogar embaixo e em cima, mas encontra a guarda bem fechada do Lobo. Vai no contrapalto de esquerda do Lobo, só o Lobo termina o primeiro atalto. Uma exibição de um excepcional boxe, ele. Muito bom! Você, pelo carinho da sua audiência. É verdade, vamos juntos nessa. O São Paulo convoca os jovens de 14 a 22 anos interessados em tornar-se pugilistas para comparecer ao São Paulo, às segundas-feiras, às 16 horas, procurar pelo professor Carono. Portanto, o São Paulo está dando oportunidade a você e quer ser pugilista. Assalto número 2 no combate, Marco Duarte, da ADM de Santos, Rogério Lobo, do São Paulo. Já sangrando pelo nariz, o pugilista de Santos, Marco Duarte. É o segundo assalto, luta na categoria de médios para você. Já mostramos as lutas excepcionais no Recife, com o Luciano do Vale e o José Luiz Batelha. Agora você vê a terceira luta aqui no Guarujá. O Lobo pelo São Paulo, o Duarte pela Polícia Militar de Santos. Está ganhando a luta por pontos, lutador do São Paulo. O Criculor do Monubique traz toda a sua diretoria aqui para prestigiar os atletas. O Dr. Ayrton Fernandes Alves, o Dr. Hermílio, o diretor de box do Walter Andrade. Para a esquerda, palma à esquerda, excepcional, pegadão no ombro. Nós já tivemos a oportunidade de ver alguns combates no ombro. Em todos eles ele venceu em dois ou três assaltos ao máximo por nocaute. Busca o Bordorante com a chance de gravar para você. Olha aqui direto, fortíssimo no meio da guarda. Já começa a soltar mais o sufoque do lutador São Paulino. Sempre atingindo a cabeça do Duarte. Duarte procura jogar no contra-golve. Descemos o primeiro minuto do assalto número dois. Olha a direita balançando o Duarte, que é um pouco jurista. Também tem muitos títulos conquistados. Ele procura a luta mais no corpo a corpo. Lobo não se preocupa, joga bem também na luta no corpo a corpo. Tem boa esquiva. A esquerda forte e passa no vazio. Lobo trava a luta. A esquerda aterrando o alto do Lobo. Colocada com um pouco de precipitação. Olha que tem boa esquiva. O lutador Marco Duarte e da PM de Santos. Também sai bem da luta, sai bem dos golpes. Rogério Lobo do São Paulo. Você ocorreu o box da Bandeirantes. O braço é enciada no verão vivo. Sempre terça em quinta-feira em São Paulo e no Recife. Todos os dias, show da tarde. Às 15 horas, na Bandeirantes com o Luciano do Vale. Já conquistando pleno sucesso em todo o Brasil. O Lobo, já perto de esquerda, procurando abrir a guarda do Duarte. Duarte joga bem na mistura. Joga uma boa esquerda. No fim do jogo, há três golpes de cima. Errou o alvo. O São Paulo faz a esquina. Espera o Duarte abrir a guarda. Lobo chama para o combate. O Duarte. Está jabeando fraco de esquerda. Apenas para procurar evitar a iniciativa do lutador de Santos. Para a direita a estrada do meio, no meio da guarda, sou o Lobo. Aquele prato disputadíssimo, mas golpe a golpe, ele coibra. Boxe de primeira qualidade aqui no Guarujá. Excelente o combate que estão fazendo o Rogério Lobo e Marco Duarte. Ainda com os dois primeiros minutos desse assalto, muito melhores para o Rogério Lobo. E uma certa reação no minuto final de Marco Duarte. Isso ainda deu uma vantagem a Rogério Lobo, de 20 a 19. Portanto, vai ganhando por pontos o pugilista do São Paulo, um pouco mais eficiente. Daqui a pouquinho, portanto, terceiro e último assalto, o Marco Duarte, da TPM de Santos, Rogério Lobo de São Paulo, do São Paulo Futebol Clube. É uma luta de dois excelentes profissionais, dois excelentes lutadores, digo. Aí estão lutando ambos, na Catequilha de Amadores, lutas de três assaltos. A esquerda do lado direito está forte no meio da guarda. O Marinho vai jogar tudo. A luta vai bem equilibrada. Os dois são muito bons. O Lula encontra a primeira frente, sem dúvidas. Um dos adversários mais difíceis de sua carreira. Bom, tecnicamente, e um lutador leal. O Lula joga mais plantado, procurando atingir mais a cabeça do pugilista adversário. Joga um bom golpe. O Arte já demonstrou que a seguida tem os golpes. O Lula é pegador. Olha que direito está forte no meio da guarda. Esquerda também. A sequência é excepcional. Sentiu no Arte. O Lula bate com precisão. Ele bate só um golpe e volta imediatamente para proteger. Vai levando a luta para o corpo a corpo, o Marco Duarte. Os dois plantados. Procurando trabalhar sempre no centro do ringue. Ninguém. Você nota que a preocupação de demorar a liberdade para as cordas. A troca de golpes fica mesmo pelo campo da Brada. Esquerda lá, esquerda cá. Esquerda do Lula passando, a direita errando. A direita do Marco atinge o algo. Ele bate contra a guarda do Lula. A esquerda vem contra a guarda e balançou outra vez o Duarte. O Lula espera que o Duarte bata para abrir a guarda. E trabalha contra a guarda. O que ele faz agora? Vamos descer e solta o jogo. Só empurra o Duarte. Joga a direita contra a cabeça, a esquerda também. Essa sequência é muito boa. Baixa muito a cabeça, Marco Duarte. Um minuto e meio do último assalto. A esquerda contra a guarda. O Marcos jogando com a guarda. O Marcos jogando agora pela trascorda para o Marco Duarte. Muito bom lutador da Polícia de Santos. Da Polícia Militar de Santos. O Marco Duarte. Vamos jogar e batendo com facilidade. Vai colocando com precisão os seus golpes. E dessa forma o lutador São Paulino vai somando pontos preciosíssimos. Sempre é bom dizer que o Corinthians Paulista também está montando uma excepcional academia de votos. O Marcos jogando o copo no avião. Novo se estima e procura jogar em cima. Sai com a facilidade, Lobo. Duarte procura levar o Lobo por sua própria corda. Bate no vazio. Resta uns 30 segundos. Luta dura, luta difícil e equilibradíssima. E gera vantagem por votos do lutador São Paulino. Doarte tentando levar o balão nas cordas. Lobo fica com a vaga fechada. Ele é a situação de abrir. Aguarda para acertar bater. Vai terminar o combate. Últimos 15 segundos. Terminou. A ação foi menor do que a diferença apresentada. Caiu o Marcos Duarte. Grande gol, tente. Vamos ver o resultado. Caiu o Antônio. Carul, seu técnico. Representante do São Paulo Futebol Clube. Rogério Lobo. O senhor da luta. E o tricolô do Morovi ganha mais uma.